Getúlio Vargas foi o segundo homem que por mais tempo liderou o Brasil, mais de 18 anos. Ele só perde para o imperador Dom Pedro II, que reinou por quase 50 anos. A diferença é que Dom Pedro II nunca foi um ditador. A diferença é que Dom Pedro II nunca foi um ditador.